A Nissin vem fazendo comerciais de One Piece e nesses comerciais tem diversos easter eggs e referências escondidas de forma muito legal, já fizeram do Zoro e recentemente fizeram o Danami. Eu resolvi pegar esse comercial e achar todos os easter eggs, é quase como aquele desenho antigo, onde está o Ollie, porque tem muita coisa escondida em apenas 30 segundos de comercial. Eu tenho certeza que você vai se divertir e vai relembrar diversos personagens e momentos da saga da nossa navegadora favorita. Vamos lá, o comercial começa com o Nami dormindo em um quarto e quando ela acorda por seu celular parece que ela está atrasada para sua aula e imediatamente ela sai correndo. Podemos ver um catavento aqui no quarto dela, bem na sua mesa que é uma referência direta, aquele utilizado por Genzo durante o arco de Arlon Park e também colocado no túmulo de Belemer. Também podemos ver um livro que diz navegação dele, mas óbvio que isso, impossível. No canto direito temos um mapa logo atrás dela que é muito parecido com o mapa de Skypiea. Também no lado esquerdo podemos ver um quadro que se parece muito com a tatuagem que Nami tem atualmente. Depois temos a cena de Nami correndo para a escola. Se você piscar, você provavelmente não vai ver Mont Blanc Cricket e os seus amigos da Aliança Saruyama que aparecem durante os eventos de Jaya e Skypiea. Mais rápido ainda que essa cena e passando com uma bala podemos ver Pell. Se você olhar de perto aqui, ele está carregando um objeto redondo que parece muito com uma bomba, como a que ele levou durante a série de One Piece. Ele passa muito rápido e é difícil notar isso. Em mais algumas frações de quadros, se você pausar no momento correto, você vai encontrar Crocos, o guardião do farol da montanha reversa e eterno médico da tripulação de Gold Roger. Depois temos os desenhos na parede que ficam ali ao lado da praia, onde tem várias referências. Tudo isso é muito difícil de entender porque está um pouco desfocado. Mas vamos tentar encontrar algumas coisas interessantes aqui. Na extrema direita, ao lado da trupe Saruyama, se parece muito com um navio que provavelmente seja o Goi Mary. Passando esses três personagens, ao lado temos uma árvore rosa que é claramente uma cerejeira. Aquela que aparece no arco de Drum de forma fantástica para fechar ali o arco de Chopper. Bem ao lado temos um lugar que se parece que está de noite. Provavelmente seja o Whiskey Peak. Não dá para saber direito, mas é um lugar ali próximo de Alabasta. A imagem ao lado se parece muito com uma ilha de gelo. Pode ser a ilha de Vegapunk ou pode ser Punk Hazard, mas está muito difícil de descobrir. Se você souber, deixe aqui nos comentários. Ao lado temos um bem mais simples de descobrir, que é o trem do mar lá de Water 7. E mais ao lado podemos distinguir bolhas e me parece bastante aqui o arquipélago de Shabold. No último desenho desta parede podemos ver o cenário clássico da Ilha dos Homens Peixe. E avançando a cena e logo antes de Nami chegar ao ônibus, se olharmos um pouquinho para o lado direito da tela na água, parece que houve algum tipo de explosão. E lá você pode ver Pell voando à distância. Isso significa que a bomba que ele tinha, ele largou ali no mar. E também pode ser uma referência ao Knop Upstream. Aquela corrente arremessadora que os chapéus de palha utilizaram para chegar à Ilha do Céu. Por isso temos a Aliança Saruyama apontando para a água. Uma clara referência a esse momento muito marcante da série. Continuando o vídeo, esta ponte, aonde vem se aproximando ali um ônibus, se chama Tamerai no Hashi. O mesmo nome da ponte de Enes Lobi, a ponte da hesitação. E olha só quem está dirigindo o ônibus, a grande marinheira Tsuru. Na frente desse ônibus temos uma escrita japonesa que significa ônibus Kokoro. Kokoro é a controladora do trem dos mares The Water 7. Mudando de cena, temos uma tonelada de coisas aqui para achar. Na esquerda podemos ver Ivankov e também Magellan batendo um papo. Mais à frente deles temos Kobe e Alvida, que ainda não parecem se dar muito bem. Atrás de Kobe e facilmente passável num piscar de olhos, temos Sadi, a guarda-chefe de Impeldal. Ao lado dela temos a doutora Cureja conversando com Gaimon. Aquele sujeito que aparece antes do arco da Vila Sirup preso em um baú e dá ao chapéu de palha o primeiro mapa para a Ground Line. No lado esquerdo de Cureja temos um quadro de um animal bem grande e verde. Esse é o poder que o Usopp utiliza após o time skip chamado Impact Wolf. Na frente de Cureja e Gaimon temos Koala do Exército Revolucionário e a nossa Cenourinha Carrot. Ao lado delas temos Porsche dos Piratas Foxy e também ao lado dela temos a Poison Spider Zala ou Miss Double Finger, integrante da Baroque Works. Aqui essa garota se parece muito a uma referência direta de Bon Clay porque utiliza a clássica pose Okama Way. Ao lado de Miss Double Finger temos um sujeito que lembra muito o Queen, o personagem mais legal e engraçado do arco do ano. Aqui mais pra frente uma cena icônica. Temos Trafalgar Lau conversando com Tashig e ao lado dela Smoker. Mas claramente aqui se refere aquela troca de corpo feita em Punk Hazard. Na parede temos diversos quadros com escritas. Algumas dessas escritas são Perna Negra, Okama Rei, Soge King, Caçador de Piratas, entre outras. Ainda nesta cena tem uma cadeira aqui com aquela Jolly Roger clássica desenhada pelo próprio Luffy para pôr na sua bandeira. Aliás eu prefiro muito esse desenho aqui do que a que ele usa hoje. Na mesa de Nami podemos ver uma caixinha de suco de laranja, uma das comidas favoritas da nossa navegadora. E a caneta que ela está utilizando tem uma pequena penugem referenciando a pena que ela utiliza para desenhar os seus mapas. Na próxima cena temos Nami saindo correndo da escola e uma chuva começa a cair. Somente ela tinha um guarda-chuva, uma referência a sua habilidade única de prever as mudanças do tempo. Do lado de fora temos vários alunos se protegendo da chuva. Mas à esquerda podemos ver um que se parece muito com Ors Jr. E ao lado temos uma garota que lembra bastante Shinobu do arco de Wano. Obviamente quando ela era mais nova. Do lado dela uma cena que chega a ser muito icônica. Barba Negra e Tati estão brigando. Uma referência ao roubo da Yami Yami Nomi e o assassinato do seu companheiro no navio do Barba Branca. Falando em Barba Branca escondida entre os ângulos. Ali temos aquela bigodeira clássica dele, Barba Branca. Que observa seus dois filhos brigarem. Temos também Ace e Sabô, os primeiros irmãos e os inseparáveis amigos aparecendo nesse painel. Continuando os personagens temos Vivi e Crocodile em um bate-papo até que amigável. E entre eles podemos ver Koza, amigo de infância de Vivi e líder do clã Sunasuna. Temos também Sip-9 infiltrada aqui em Fukuro e Kaku estão de olho em tudo. Depois disso temos o chapéu de palha, Robin, Sandy, Usopp, Chopper, Brook e Frank. Na próxima cena temos Nami lendo um livro no trem. Nele está escrito Ohara Company. Sentado ao lado dela temos Baby Five e Sai, casal formado em Dress Rosa. Ao lado deles temos Draculo e Mihawk e Perona que viveram muito tempo juntos na ilha de Mihawk. Ao fundo temos quase invisíveis ali, Shiryu da Chuva e o Deus Enel. Além do almirante Fugitora. Ao lado de Enel temos um quadro da ilha Torino, lugar onde Chopper ficou no timeskip. No meio deles vemos Leon e a princesa Mancherry do reino Tom Tata. Um olhar mais atento também podemos ver aquela roda gigante que aparece no parque de Shaboud. Chegamos então à próxima cena. Cheia de personagens. O primeiro que vemos é o casal Rayleigh e Shaq em um bate-papo que parece bem romântico. Ao centro temos Arlong que briga com Nami quando ela chega. Uma clara referência ao seu ódio pelos humanos e o que ele fazia a Nami em seu passado. A lâmpada no meio da mesa de Rayleigh tem o símbolo dos piratas do sol, assim como a bandeja que Arlong segura. Mais ao fundo temos o casal do momento, Capone, Badge e Chifon jantando. Na mesa ao lado deles temos a Mama, Big Mom, poderosa e imperadora se preparando para o seu lanchinho. O garçom que está servindo ela é o Dr. Nako que vive na ilha Cocoiásia, Vila Natal de Nami. Ao lado podemos ver também Genzo, o xerife e prefeito da Vila Cocoiásia. Na frente deles podemos ver ali o infame Wapou, ex-governante da Ilha Drum. E na mesa ao lado o trio peso pesado, a Kainu, a Okidi e Kizaru. Os três albinantes clássicos da série The One Piece. Na parte superior temos três irmãos de Sandy. Itidi, Nidi e Rei Ju, todos da Jerma66. Ao lado deles temos Ken Ben Beckman e Lucky Who, membros da tripulação de Shanks, o Ruivo. Escondido no canto ali temos Dr. Hilo Luke, pai adotivo de Chopper. E encostado na parede logo à frente de Hilo Luke. Um sujeito que parece muito Modi dos piratas Buggy. Mas na verdade me lembra um pouquinho Capitão Nezumi. O antagonista secundário de Arlong Park. Na próxima cena vemos Nami trabalhando com uma lavadora de pratos. O céu avental revela o nome do restaurante. Mas óbvio que isso impossível, Arlong Park o nome do lugar. Os dois personagens aqui são Kurobe, um dos membros mais rígidos dos piratas Arlong. E sempre desconfiou da suposta lealdade de Nami Arlong. Também temos Shil, que é o outro membro dos piratas Arlong. Os dois estão olhando ali para ver se Nami está fazendo o seu trabalho direito. Depois de um dia bem cansativo da escola e de trabalho, vemos Nami em seu quarto. Na parte esquerda temos uma prateleira e em cima dela um boneco de Nami pós timeskip. Do outro lado temos um globo, um barco e uma corda. Esta corda pode ser a que Nami amarrou o Luffy para entregar a Buggy. Ou talvez a corda de vento de Wizzare. Uma corda com propriedade de criação de vento que é amarrada três vezes. Desatar o nó resulta em uma brisa leve. Desatar o segundo nó traz um vento forte. Desatar o último nó evoca uma rajada. Durante a série, Nami utiliza essa corda em conjunto com seu bastão do clima. Para executar uma técnica que consegue dissipar um ciclone inteiro. Falando em bastão do clima, temos ele aqui. Mandando oi para você junto com vários rolos de papel que lembram mapas. Do lado deles, na mesa de Nami. Um livro com o símbolo do dinheiro de One Piece. Símbolo esse que sempre brilha nos olhos de Nami quando se fala em Money. Ao lado desse livro, novamente o catavento bem marcante para a história de Nami. Na janela podemos ver um pé de laranjeira. E logo abaixo temos uma nota com o símbolo 3D2Y. Mensagem essa deixada por Luffy logo após a guerra de Marineford para os seus companheiros. E no seu celular podemos ver a foto de Belemer. Que é a mãe de Nami. Junto delas está a sua irmã, Nodiko. Após isso, temos uma Nami refletindo sobre os seus dias e tentando correr de seus problemas. Sofrer em seu trabalho nas mãos do seu chefe Arlong. Ou perder o amor de sua mãe, Belemer. Com isso temos ali a próxima cena, talvez a mais icônica de todo o One Piece da história dela. Com o Luffy, que é a Nami pedindo ajuda. E um chapéu de palha descendo sobre a sua cabeça como se escutasse o seu pedido. Para fechar, podemos ver ao fundo Zoro e Sandy brigando. E do lado deles, um quadro escrito OK, Let's Stand Up. Que é o nome do capítulo 82 de One Piece. Capítulo esse em que os chapéu de palha, enfim, confrontam Arlong. Para fechar, temos o Soap e Luffy compartilhando um belíssimo Cup Noodles. Fechando aí esse comercial maravilhoso com um belo sorriso da nossa navegadora Nami. E esses são todos os easter eggs e referências escondidas. Eu tenho certeza que você nem viu muitos deles aí. Só ficou prestando atenção na Nami. Mas tem muita coisa escondida. E achei muito legal a forma que fizeram esse comercial. Então é isso galera, espero que vocês tenham se divertido e gostado desses easter eggs aí. Relembrar um pouquinho da história da Nami em apenas 30 segundos. Se gostou, manda um like, compartilha com seus amigos. E é isso, muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem, fui!